Não, não, não Não, não Vai Tá gravando aqui Não, tá gravando aqui Só pra... Só pra você falar Ítalo Presta atenção aqui, ó Olha que a luta com a maior Vamos separar a luta aí Aqui, ó Guarda pra vida aí Você já te lascou hoje Não, não Pedeu gás na parada Só que ninguém me explicou que não podia Adiantar O que que acontecia? Vou pedir que eu tô nem ouvindo que É o seu primeiro dia de trabalhar A hora que eu vou voltar para a mão Primeiro dia, na primeira vez você vai Eu vou morrer, eu esqueci Eu nunca trabalho aqui É a primeira vez Não Caralho que eu vou ler aqui Olha, ele tá Tinha que era todo mundo na praia, né Podia fazer isso Tá todo mundo, mano Na real, ele compreendo Um caranguejo aqui, ó Entendeu Um caranguejo aqui Caramba Não que é o Rancho da Panoia foi Isso aí já fechou Agora o ônibus para ali na Panoia não é Isso aí não parava antigamente Que eu teci pedra, né Mas, por que? E aí É de novo Não é É de novo É É O cara não quer aparecer para o tapetinho? 2 minutos, olha, que hora que está aí? 10 minutos. 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 Obrigado. 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 Exato. También estamos en el dico. Amén. Obrigado. 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 Essa luta não é a luta do dia. Obrigado.